Natal para minha família total, dia 24, dia 25 e aí dia 26 eu estou livre para outras coisas, mas 24, 25 é minha família, meus irmãos, meu pai, meus filhos. E um Natal inesquecível para todo pai, eu acho que é o nascimento do seu primeiro filho. Então foi o Natal quando nasceu a Thais, a minha filha. Ela tinha 4 meses e é o Natal inesquecível. Eu amo muito meus filhos e para mim é uma das razões da vida e esse Natal eu não vou esquecer nunca.